ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Acidente na estrada de Autazes deixa três pessoas mortas e quatro feridas. Em Parintins, dois homens morrem eletrocutados durante o Carnailha. Prazo para declarar o imposto de renda começa amanhã e dessa vez. Os contribuintes precisam ficar atentos com as mudanças. Em Manaus, agências bancárias e casas lotéricas ficam movimentadas nessa quarta-feira de cinzas. E ainda, fiéis católicos iniciam hoje a campanha da fraternidade à quaresma. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. Durante o retorno do feriado prolongado, um acidente foi registrado na estrada de Autazes. Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Esse vídeo foi feito minutos depois do acidente. Foi na estrada de Autazes, a rodovia estadual 254, próximo ao quilômetro 7. Segundo o corpo de bombeiros, o carro seguia para Autazes, com sete pessoas dentro. Entre elas, três crianças. Um homem e duas mulheres morreram na hora. Já as crianças e um adulto foram trazidos com ferimentos para um hospital da capital. Osana Bragança de Andrade, de 34 anos, dirigia o veículo, segundo a polícia. Ela era esposa de Manoel Iris Teles de Andrade, de 59 anos, gerente de uma agência bancária de Autazes. A motorista teria perdido o controle da direção e o carro capotou. Só parou dentro da mata. O que nós temos informações é que ele veio no feriadão do carnaval. A família da esposa dele é de Manacapuru, então eles vieram para esses dias. Estava retornando para o trabalho. E infelizmente aconteceu o acidente automobilístico na estrada de Autazes e ele veio a obra. A gente está aguardando maiores informações. Deve estar chegando agora às 14 horas no Aeroclube, para que a gente possa dar uma sequência de atendimento e ajudar no que for possível, dando o conforto para a família. A movimentação nas principais saídas da cidade foi grande. 75 mil pessoas deixaram Manaus em cinco dias, segundo a polícia militar. Muita gente voltou ontem mesmo, outros hoje bem cedo, para evitar trânsito, acidente ou porque tinham que trabalhar a partir do meio-dia. Com a fiscalização intensa, pelo menos 100 multas foram aplicadas. As infrações mais comuns foram a falta de uso do cinto de segurança e da documentação dos motoristas e dos veículos. Um outro acidente na madrugada de hoje foi na M070. A vítima foi Ezequias Marques, de 20 anos. A moto dele colidiu com outra, que vinha no sentido oposto da rodovia, nas proximidades de Manacapuru. Os motoristas e os passageiros não usavam capacete. Todos ficaram feridos e apenas Ezequias morreu na hora. E nessa quarta-feira de cinzas, o comércio e os bancos voltaram a funcionar. A movimentação foi intensa. Como já era esperado, os bancos estavam lotados. Tem muita gente, sim. A senhora chegou a que hora? Eu cheguei, era meio-dia. Está saindo quase duas. É porque eu fui logo chamada. As agências abriram ao meio-dia. Na Caixa Econômica Federal, os correntistas correram para pagar as contas. Antes de vir para cá, Elma passou por outros bancos, mas... É desde o Manoa, lotado. No Itaú também, que eu passei e vi que tinha bastante gente. Hoje, além de ser o primeiro dia do mês, depois de quatro dias parados, quinto dia abrindo com horário reduzido, as pessoas que estavam com compromisso para quitar no dia 28, 27, 26, 25, tinha que ir hoje para não pagar os juros e as multas. Esse foi um dos motivos do grande movimento nos bancos. Nesta outra agência, na Eduardo Ribeiro, a fila lá dentro também estava grande. Sorte de quem conseguiu resolver tudo no Caixa Eletrônico sem esperar muito. Se fosse resolver alguma coisa na boca do Caixa, aí estava difícil, porque estava lotado. O comércio também começou a funcionar ao meio-dia. Essa imagem aí, da consumidora paquerando um sapato, foi bem comum. Eu vim ao banco e vim dar uma olhada nos sapatos, porque mulher não pode viver sem sapato, né? O problema é que no comércio, nem sempre grande movimentação significa boas vendas. Hoje, por exemplo, muitos consumidores vieram ao centro da cidade. No entanto, poucos entraram nas lojas. O resultado, boa parte delas passou o dia assim. Vazia. Entra, mas só para olhar mesmo e sai. Sem levar nada. Sem levar nada. É, o retorno do feriadão de carnaval para os lojistas não foi dos melhores. Daqui a pouco, missa nesta quarta-feira de cinzas marca início da quaresma para os católicos. E ainda em Parintins, dois homens morrem eletrocutados na última noite do Carnailha. É já já. Tchau. 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 Tchau.